O cação é tubarão e raia também. Na verdade, o cação é um nome genérico que o brasileiro usa e, na verdade, outros países também usam para classificação de tubarão e raia. O podcast de entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou o Luciano Barroso, apresentador do programa Brasil Rural pela Rádio Nacional. Mais de 100 milhões de tubarões são mortos por ano no mundo, sendo que o Brasil é o maior consumidor e importador de carne de tubarão, principalmente o de nome cação, muito frequente na mesa dos brasileiros. Para falar sobre essa ameaça de extinção dos tubarões, o Brasil Rural conversou com Nathalie Gil, CEO da Cia Sheffer no Brasil. Vamos ouvir? Cação é tubarão ou tubarão é cação? O que é cação? Milhões de tubarões são mortos por ano no mundo. E o Brasil consome cação, consome tubarão? Me ajuda, doutora Nathalie. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. É isso mesmo, cação é tubarão e raia também. Ah, é? Essa eu não sabia. Isso, na verdade, cação é um nome genérico que o brasileiro usa, e na verdade outros países também usam para classificação de o que ele chamou, né, cientificamente, o lasmo branco, que é tubarão e raia. Perfeito. Agora, a senhora é CEO da Cia Sheffer Brasil. Por favor, primeiro fala um pouquinho dessa empresa para que a gente possa ter um conhecimento maior do que estamos falando, não é? Claro, a Cia Sheffer Brasil, né, a palavra em inglês significa guardiões do mar, né, nós somos uma organização de conservação marinha, a gente foca, atua em diversas partes do mundo, né, com os grandes desafios que temos aí na profissão do oceano, né, como, por exemplo, a pesca ilegal, pesca predatória, e também a gente atua aqui no Brasil com essa campanha, uma das nossas quatro campanhas, né, essa campanha foca muito na concentração do brasileiro sobre os perigos da carne de cação, né, e a desinformação que o brasileiro ainda tem sobre esse tipo de carne, né, dentre outras campanhas na Amazônia, em proteção do boto, de erradicação de lixo, né, a gente sabe que nossos prédios brasileiros, infelizmente, têm muita poluição e também de proteção às baleias na nossa costa. Eu vou até guardar minha varinha de pescar, então. Estava todo animado, mas não vou mexer com isso, não. Não, não, imagina, acho que a pesca é tradicional, né, pesca, assim, de diversos tipos de pesca, mas certamente a pesca é muito, muito impactante para o oceano e a gente foca muito nessas. E a do tubarão, ela é preocupante, né, pela função que o tubarão tem no mar e até pela ameaça que ele tem à nossa saúde mesmo, também como consumo. É preocupante o número de tubarões mortos todo ano? Enfim, é, na verdade, muito preocupante, né, os tubarões, eles sofreram já, eles já passaram por cinco extinções em massa, né, na história aí do planeta, vamos dizer assim, né, ele é um animal que existe há centenas de milhões de anos, porém, com o nosso período aqui, como ser humano, e vou dizer, nem é muito tempo que a gente tem focado muito em deslimar tubarões no mar em quantidades muito altas, né, isso aconteceu aí nas últimas décadas. E a gente já tem indícios que os tubarões estão sumindo a quantidade de avassaladoras, existem estudos que mostram que 65% dos indivíduos de diversos espessos de tubarão já não existem mais, né. Aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente tem 40% das espécies de tubarões de extinção já, e no mundo são 33, né, então já é bem crítico em várias partes do mundo. E qual a importância do tubarão no ecossistema mundial? Sim, o tubarão, a gente tem que pensar que, né, como eu te falei, ele foi, ele existe há muito tempo, né, centenas de milhões de anos atrás, imagine que o oceano foi evoluído para se adaptar ao tubarão, né, as espécies que o tubarão consome, eles evoluíram para poder fugir dele, né, para poder sobreviver no ambiente com tubarões, né. Se você tira o tubarão de contexto de qualquer ecossistema, e é importante falar, né, o tubarão, ele é um conjunto de espécies que você encontra em absolutamente todos os ecossistemas do oceano, desde áreas de gelo, áreas de grande profundidade na nossa costa, né, enfim, em todos os ambientes, corais e por aí vai, mangues, e eles, portanto, adaptaram muitos peixes, se adaptaram ao redor, né, de como os tubarões se comportam. Se você tira o tubarão desse contexto, todo o ambiente, ele se desequilibra, né, os animais que eram para ser predados por eles, eles se acumulam, os animais que eles iriam comer, se alimentar, eles são altamente alimentados, e isso gera todo um colapso daquele ecossistema, né, o tubarão, ele é fundamental para a saúde dos ecossistemas em que eles vivem. Certo. Agora, muito se fala no tubarão, no cação, a carne, mas se comenta muito também com relação à barbatana do tubarão, não é? Isso. Exatamente. E essa matança é por causa dessa barbatana? É, dentre alguns dos fatores, né, os dois maiores, tem alguns outros, né, mas os dois que a gente sempre lembra de citar, porque são realmente muito impactantes, são a pesca, o que é chamada, né, aqui no Brasil de acidental, a gente prefere chamar como acessório, pesca que não é alvo, né, que eles estão, na verdade, pescadores com o objetivo de pescar outro peixe, pesca o tubarão, isso no mundo inteiro é uma ameaça enorme para o tubarão, né, porque muitos tubarões estão sendo matados sem motivo, vamos dizer assim, né, e o outro motivo também é a pesca intencional, né, a pesca realmente que o pescador busca o tubarão para a barbatana somente, né, a barbatana, ela representa de 2% a 5% do peso do tubarão, e ela, na verdade, ela não é consumida aqui no Brasil, ela normalmente é consumida lá na Ásia, né, em alguns países da Ásia, é uma iguaria em algumas das culturas asiáticas, isso vem muito da história do Império Chinês e tudo mais, né, que a barbatana, ela é servida em uma sopa, que, na verdade, não tem valor nutricional nenhum, ela realmente tem uma imagem de status, né, para eles, né, e com o volume de pessoas podendo fazer esse tipo de compra, né, de luxo por lá, gerou um grande aumento aí na busca, infelizmente, na matança de tubarões aí todo mundo todo pela barbatana, né. Existe uma legislação para pesca do tubarão? Sim, sim, existem algumas, aqui no Brasil, né, o Brasil, inclusive, foi um dos primeiros países que proibiram a matança pela barbatana de tubarão. Eles exigiam, né, que quando o pescador pescasse um tubarão, que chegasse com o animal inteiro em corpo, né, com a barbatana ainda em seu corpo. E também há, aqui no Brasil, né, uma lei que proíbe a pesca desses tubarões que estão em risco de extinção. Então, né, a gente sempre segue uma determinação internacional chamada CITES, né, o SMB, o que a gente considera esses animais em risco de extinção não serem pescados, né. Porém, como eu te falei, né, Hugo, são grandes desafios aqui que a gente tem que tomar. Um é o fato de que muitos tubarões são pescados acidentalmente, muitos deles são, né, esses tubarões em risco de extinção, tubarões e raias, mas também o mercado internacional, né, O Brasil, ele é hoje o maior importador de tubarão do mundo e a gente nem sabe. A gente é o maior consumidor e o maior importador. E na importação a gente não tem tantas regras, né. Infelizmente, o Brasil só exige determinação de classificação de espécie de tubarão aqui entrando no Brasil, desculpa, de peixes em geral, somente para bacalhau e salmão, não para tubarão. Então, a gente pode estar recebendo tubarão em risco de extinção e consumindo sem saber, né. Perfeito. O tubarão, eu acho o tubarão genial, porque ele exerce com maestria a sua função no planeta. Ele é, né, violento, principalmente alguns, outros nem tanto. Isso eu estou falando de filme, porque eu nunca lidei com tubarão e nem quero encontrar, né. Primeiro que nem nadar, eu sei. Eu seria um jantar maravilhoso. Um pesquisador que não sabe nadar é perigoso, hein. Pois é, essa história de tubarão, nessa conversa toda, eu seria um lanchinho, né, porque ele ia chegar e... rápido. Mas o... Não, Martina, eu adoraria falar um pouquinho sobre isso. Na verdade, é uma percepção muito criada pela nossa cultura, né, esse perigo que a gente vê que o tubarão provém para nós. Na verdade, o tubarão não vê o ser humano como uma presa. Não? É, não. Então, eu vou até... Só um minutinho, doutor. Quantos tubarões... Eu vou até te fazer uma pergunta. Quantos seres humanos por ano você acha que tubarões matam? Ó, eu não sei, mas o Spielberg me deixou maluco com aquele filme Tubarão até hoje. Então, a culpa é dele. Ó, não sei. Dez, quinze? Dez, quinze. É, na verdade, a média é entre seis e quinze pessoas. É isso mesmo. Enquanto a gente mata cem milhões de tubarões. Então, eu acho que eles têm que estar, realmente, com muito medo de nós, em vez de nós deles. E essas mortes, elas não são intencionais. Mas, normalmente, elas vêm de consequências, de sequelas, de ataques acidentais do tubarão, né? Que o tubarão confunde o ser humano com a sua presa, dá a primeira mordida, infelizmente, né? Pelo poder da mandíbula deles, né? Mas as mordidas são fatais e geram esse número baixíssimo, né? Mas existe de mortes, né? Há mortes, por exemplo, muito mais mortes causadas por vacas no mundo, né? Por abelhas e por aí vai, né? Na verdade, as mordidas de tubarões são muito baixas. É. O Recife, que de vez em quando nós temos informação, né? Outro dia, acho que a mais recente foi na Paraíba, se não estou equivocado, que aconteceu um ataque como esse. Mas a culpa é daquela música, do primeiro filme do Tubarão, que é o... Se eu estiver na banheira, eu saio correndo. Não tem como. É importante o Recife, né? Existem áreas, né? Que, infelizmente, por causa da sobrepesca, né? Do fato que a gente está pescando muito peixe naquela região, os tubarões, eles estão mudando seus comportamentos. Eles chegam mais próximos à costa, eles estão buscando peixes onde eles antes não buscavam. Então, essa interação com o ser humano vira mais frequente, né? E, obviamente, os riscos, com consequência disso, também viram frequentes. Então, acaba sendo uma... A gente que tem esse motivador, vamos dizer assim, né? Infelizmente, eles não estão achando comida suficiente em alguns lugares, né? Então, é isso que acontece mesmo. Em outros lugares, eles estão usando esses lugares como refúgio, né? Há lugares em que eles, por exemplo, ilhas oceânicas, em que eles ficam mais presentes, porque ele realmente está evitando lugares com muita esperança urbana, né? Então, a gente está vendo, sim, uma grande mudança no comportamento deles, muito mais para a sobrevivência deles do que, de fato, né? De que eles estão aí abundantes no mundo. Perfeito. Nathalie e Gil, muito obrigado por essa conversa agradável a respeito... Desmistificando um pouco dessa história do tubarão. Ou seja, enquanto ele acerta um ser humano de vez em quando, milhões morrem, né? A cada instante. Então, vamos... E eu convido aí quem está ouvindo, né? De realmente reconsiderar o consumo de tubarão. O tubarão também tem altas quantidades de metais pesados e contaminantes, que são mais mal para a nossa saúde. Então, eu levanto essa concentração aí para o brasileiro, para a gente diminuir esse consumo. É, vamos... Além de protegê-los, né? Porque eles são incríveis. Vamos no criatório caseiro, aquele peixe, aquela piabinha, né? Vai devagar. Não mexe com esses tubarões, não. E substituir para outros tipos de alimentos também, né? A gente também, é muito bom a gente achar alternativas aí, além dos animais, que a gente vê que tem grandes problemas aí também para o meio ambiente, né? Então, a gente sempre pode achar um outro dia aí sem a carne de peixe também, para diminuir o consumo, seria ótimo. É, na verdade, é o seguinte, nós temos que... Eu estava lendo outro dia, Nathalie, que o arroz chegou aqui em 1740 e pouco. Nem arroz a gente tinha. Feijão, a gente comia mais, era feijão com farinha. A primeira plantação de feijão de arroz... Perdão, a primeira plantação de arroz que eu tenho conhecimento foi realizada pelos portugueses testando o Maranhão, depois que foi se expandindo. Então, nós fomos acostumando e, infelizmente, nos impuseram um padrão alimentar. Exato. Você vai comer isso, vai comer aquilo, você vai comer... Não. Cadê a deliciosa taioba de Minas Gerais que eu nunca mais vi? Então, está na hora também de nós buscarmos as nossas alternativas e, talvez, cada um que siga seu caminho. Não estou aqui ditando regra a ninguém, mas que cada um procure seu caminho, não por influência de A, B ou C, mas que procure seu caminho. Exato. É incrível a diversidade de alimentos, de plantas que tem aqui no Brasil, que a gente desconhece, que são super nutritivos, super saudáveis e tem todos os sabores que adoramos também, né? A gente só precisa conhecer melhor isso aí. Oh, mas sem cada... Ah, eu gosto. Eu gosto de uma saladinha bem feita, no capricho. Gosto também de um franguinho. Então, a carne vermelha nem tanto, mas gosto também. Mas é assim, outra coisa. Você não precisa comer um tubarão inteiro, senão 50 quilos de peixe numa pancada só. Uma pouquinho, como diz um amigo, mata um chuchu, né? Ele mata uma abóbora e vamos nessa. Aí vai, vai, vai comendo. Bom, eu sou vegana, então eu não entro... Ah, a senhora é vegana. Que barato. Mas enfim. Eu já fui mais carnívoro do que sou hoje. Aí tem uma vegana que trabalha aqui com a gente, a Denise, que ela é maravilhosa. Ela fica assim, Luciano, Luciano. Mas ela é aquela vegana consciente, ela conversa legal. Não é aquela pessoa que... Não. Ela chega, fala. Eu, por exemplo, já tenho diminuído bastante. Ainda não virei vegano. Mas já diminui bastante. É, isso é importante, né? Isso é muito importante. Eu sempre falo, né? Na questão dos animais do mar. Seja bem, né? Eles são os únicos animais que, na verdade, são selvagens que a gente retira do mar, né? A gente não faz isso numa floresta, no meio da Amazônia, no meio da Mata Atlântica, em que a gente vai pegando macacos, tatuze, tamanduase e consumindo. É só no mar que a gente faz isso. E o mar, ele é essencial pra nossa sobrevivência, né? Ele expõe mais de 50% do oxigênio que a gente respira. Ele está absorvendo 90% de todo o calor que a gente está colocando na atmosfera, né? Falando aí de aquecimento global. Então, ele é crucial pra nossa sobrevivência mesmo, né? E a gente tem que deixar o mar em equilíbrio. Então, os animais marinhos aí, eu sempre falo que eles são essenciais e a gente tem que, sim, considerar a diminuição mesmo, como você tem feito aí nas carnes de animais, também com os carnes de animais marinhos, urgentemente. Tá. Eu vou contar uma coisa pra senhora, mas essa senhora não conta pra ninguém. Promete? Prometo. Acho que ninguém está ouvindo. Toda casa que eu vou, eu tenho o meu canteirinho. Tem alface, tem o couve-flor, eu tenho couve, eu tenho, vou plantando tudo, cebolinha, salsa. Eu sempre tenho meu canteirinho. Tradição de Minas Gerais. Mas eu só contei pra senhora, tá bom? É, isso aí é segurança alimentar, né? A gente cada vez mais produzir a nossa própria comida, né? É verdade. É muito importante mesmo. Nathalie, que bom essa conversa, que delícia. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada pelo espaço. A Cia Xepa também no Brasil, obrigado pela luta em preservação do nosso planeta, pra que as gerações futuras possam usufruir. Muito obrigado. Muito obrigada pra vocês também. Um bom dia. Bom dia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.